Fazendo o cabelo da mãe E eu estou aqui Fiz a maquiagem Agora eu comprei um cílios Vou colocar, meu vestido está ali Da maquiagem Não sei o que pedido que eu quero fazer Minha mãe arrumou meu cabelo Agora eu estou aqui Eu já vou colocar minhas linhas postiça Porque eu fiz O favor de cortar ela que eu não sabia Aí a mamãe arrumou meu cabelo Você está fazendo Agora ele está fazendo O penteado Finalizando o penteado dela Ela já está quase pronta Você acha que precisa colocar uma fruta? Acho que não, né? Não, está linda assim Sempre essa parte fica desfiadinha Não, né? Hoje é meu dia Ninguém vai se olhar Em nome do Senhor Jesus Amor do Senhor Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto